E aí gente, bom dia! Vou fazer para nós um tônico bem forte, eu quero ele bem forte, aqui tem duas xícaras de água, duas xícaras de água, eu vou colocar aqui a folha de bambu, alecrim, folha de bambu, goiaba também junto, tudo junto, folha de goiaba, tá? A moeda que eu lavei, folha de goiaba, tá? Tá tudo aqui. Vamos colocar aqui tudo junto, tudo misturado, as goiabinhas também que eu peguei, gente, o bambu cresce muito, o cabelo, cresce demais, é ótimo, maravilhoso. Espera atender, eu vou tampar, tá bom? Esperar esfriar para nós poder voltar com ele passando nossos cabelos. E aí gente, voltei aqui, esfriou, enquanto esfriasse, eu tomei meu banho, demorou esfriar, tomei meu banho para me pôr ele e não tirar da cabeça, entendeu? Vou, vou colocar aqui, como que ficou? Olha, uma tinta, olha pra vocês, é isso aqui. O resto é espalha na vasilhinha, se sobrar, e guarda na geladeira. E esse vai ficar no meu banheiro, para não poder usar o seu entônico, entendeu? Eu já tomei meu banho, agora eu vou jogar, eu vou ter que ir lá no centro, eles vão para a nogueira, que na nogueira acabou, e eu tô vendo que eu tô com o cabelinho branco aqui, eu tô vendo ele aqui. Então, eu vou ter que ir lá, viu como eu faço? Eu tomo banho disso aqui. Então, é, eu passo, durmo com ele, de manhã eu tomo banho, né, tem que sair, e se não tiver, se não tiver, se não tiver, se não tiver mais tarde. Ai gente, olha como é que cai, aí cresce a cabeça a todo lado, a todo lado. Mas daí eu uso a ciclônica de todo, a todo tempo. Olha, eu falei, quando eu tava precisando muito, eu usava todo dia. Todo dia. Entendeu? Eu ia lá embaixo, porque aqui eu não tenho, é... Eu não tenho, é... Foi, é de... Goiaba, é lá embaixo, pega. Eu não tenho, é... Ocelã, pimenta. Entendeu? Eu tenho que pedir pros outros. Não tem nada, eu tenho dois negócios entrançados aqui, mas é pranto. E tem a babosa, você já viu aqui. Entendeu? Então, eu não tenho nada. Então, eu vou pegando, vou guardando, vai ficando seco, mas eu guardo. E prantei aí, o Roberto já plantou o ocelã, lá em cima. Mesmo assim, não pega muito, não vai sol, eu esgoto muito sol, água. Aí, então, se eu não tenho lugar pra plantar, eu queria ter uma casa, gente. Um lugar pra me plantar tudo. Tudo. Olha aí, filha. Dá bem, mas... Você vê que quanto eu tô passando, eu tô dando a massagem. Eu não paro de dar a massagem. Então, eu pego tudo, deixo na sacola, dentro da geladeira, pra não estragar. E eu tiro um dia antes, pra fazer, desgelar lá, pra não poder fazer o tônico. E pro beijo, já gravo. É isso que acontece. Entendeu? Olha o canto que sobrou. Olha o canto que eu usei. Tava cheinho. Aqui vai ficar no meu banheiro, porque eu não fico sem meu tônico, de jeito nenhum. Não fico mesmo. Aí, eu vou esperar secar e vou dormir com ele. Entendeu? Se você também quiser sair, não moer a cabeça e tudo, não lavar. E passar ele, sair com ele, peragir um pouco. Mas quanto eu vou moiar a cabeça, ou se for. Moer minha cabeça, lavei minha cabeça. Aí, quanto eu chegar, você lava. Já chega cansado, suado, aí chegar lava também e dá. Entendeu? Dá assim também. Inscreve aí no canal, deixa o like. Esse tônico é maravilhoso na cor. Tem tudo aqui. Bambu, goiaba, licrinho, tem tudo. O restinho do serão pimenta é ótimo, gente. Mas é difícil demais. O Roberto vai ver se compra um vasinho. Sabe, tem? Porque ele fica altão. Porque ele é maravilhoso. Beijo. Eu quando eu uso esse tônico. Obrigada por tudo. Tchau. Inscreve no canal, deixa o seu like. Tchau.